Eu fico comigo que trabalha assim menos e arrumasse mais Trabalhasse mais pra não ter que ficar arrumando Mostra eu to... O bug Shiryu e o bug Devon Pois é cara Não, não é bug Devon 2400 cara Mas é o máximo velho Aí abriu Certa ajoelhada ai Tô ouvindo ai Mitch Beleza Porra que tu matou filha da p... Caramba 13 mil de dano e tiro na paraca Posso tomar um laser na face Pesada só Pesada só Usei o escudo muito tarde Ficou na minha paleta a granada Pesada só É, a minha paleta a troca a pesada É, mas tá mentira Porque eu não toco a panca e a aluna e de todos Você trocou todos Você trocou todos... . 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